Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SNGames Usando o cupom HADSPLAY você ganha ainda mais 5% de desconto Links na descrição Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o HADS e cá estamos aqui com mais um vídeo Hoje vamos falar desta demo maravilhosa que eu gostei muito de jogar Do Resident Evil 2 Remake A gente pode ver pra que o jogo veio Que sim, ele muito possivelmente vai estar muito bom E eu curti muito de jogar essa demo Eu vou falar aqui pra vocês algumas coisas que provavelmente você não percebeu Ou você não conseguiu fazer na demo Ou simplesmente não tentou fazer Que é possível Tem umas coisinhas extras ali escondidas na demo que você pode fazer se você quiser E eu vou falar disso aqui pra vocês Mas antes, se você já zerou a demo Lembrando que isso aqui vai ter spoilers da demo Que não são grandes spoilers Mas se você já zerou a demo Dá pra pelo menos no PS4 Fund que eu joguei Criar várias contas ali no PS4 E jogar meia hora nessas contas Então dá pra você jogar quantas vezes você quiser a demo No tempo de meia hora Eu acho que ficava mais fácil Eles deixarem a gente reiniciar a demo E jogar por meia hora sempre Mas fazer o que? Teve que fazer esta gambiarra aí Pra poder funcionar Não sei no Xbox e no PC Como dá pra fazer isso Dá pra jogar mais meia hora Mas no PS4 pelo menos é possível Então vamos falar aqui de alguns detalhes Que você pode ter perdido Jogando a demo de Resident Evil 2 Visto que só tem meia hora Então a gente tem que correr E ao mesmo tempo a gente quer explorar E não consegue Deixa seu like aí então E me siga no Instagram O link tá na descrição E se inscreva no canal Se você caiu aqui agora também no vídeo E não é um inscrito Seja bem-vindo E vambora falar Da demo de Resident Evil 2 Você vai se encontrar Dentro da estação policial de Recon City E uma das coisas que dá pra você fazer É você voltar ali E ir pra área mais ou menos de fora Da estação de delegacia Claro que você não vai poder voltar ali Pra cidade nem nada A delegacia está simplesmente fechada Mas você consegue ver mais ou menos o gráfico ali Se você quiser ver como funcionaria O jogo na chuva E atirar nos zumbis ali Que estão no portão Que eu atirei algumas vezes Eles não morreram Eu não quis gastar muita munição Então ali fora não tem muito segredo Mas dá pra você voltar E dar uma olhada ali Caso você não fez No Resident Evil 2 O antigo, o original Dava pra você pegar um item E fechar todas as portas ali Fechando ela com uma espécie de energia elétrica Que dava uma proteção realmente de metal ali Agora a gente tem pedaços de madeira Que a gente encontra Ali no meio do caminho E se você não percebeu Esses pedaços de madeira servem justamente Para se colocar nessas janelas E assim Não ter visitas indesejadas ali E te pegar de surpresa No meio da estação policial Isso daí pode proteger aí De alguns zumbis Alguns zumbis ficam na janela E antes deles entrarem Dá tempo de você Tranquilamente Ir ali na janela Perto dele Colocar a tábua E se proteger E não ficar gastando a sua bala Com essas desgraças Se você não explorou Você vai encontrar Um cartão na mesa Pega esse cartão Porque ele vai te dar acesso A shotgun Só assim você consegue pegar ela Que fica lá na sala Que fica guardada as coisas Dos policiais Então lá no final Você vai poder colocar Um cartãozinho E pegar a shotgun Lá dentro também Tem algumas coisas Que você pode pegar Inclusive Um filme Numa sala ali Você encontra uma mesa Para você poder revelar filmes Eu fiquei me perguntando Onde eu conseguiria isso Se dava para conseguir E é aqui nessa sala Basta você digitar o código 106 Que vai abrir ali O compartimento em questão Você pode pegar o filme Voltar lá naquela sala De revelação E colocar lá Que vai te dar Uma foto Com uma pequena mensagem Outra coisa É que no segundo E no terceiro andar Existem armários Em que você pode Abrir Só que dois deles Estão Concadeado Com uma senha São três letras As senhas São bem simples Eu descobri Vê-lo na internet Eu não sei Se lendo Mensagens Se lendo Alguma carderneta Ali que está em cima da mesa Ele revela A espécie De como descobrir Isto aqui Porém A do segundo andar Depois você vai colocar BIO Vai virar BIO E assim você consegue Munição de Shotgun E a do terceiro andar Vai colocar RES R-R-E-S E vai te dar munição De Magnum Você não tem Magnum Na demo Mas está lá Dá para você ser atacado Por dois zumbis Ao mesmo tempo Eles dão muito mais dano Quando isso acontece Eu fui direto Para o Caution E eles te derrubam No chão Inclusive Eu particularmente Não lembro de nunca Isso ter acontecido Comigo no Resident Evil 2 Antigo Então acredito Que isso aqui É uma coisa nova Mas Um detalhe Que talvez Possa não ser Tão novo Outra coisa Que me intrigou E está meio que Me intrigando Até agora São as estátuas A gente tem estátuas Ali que a gente pode Com combinações Pegar o medalhão Dessas estátuas E assim Ali no centro Mesmo No hall Da legacia Tem uma estátua Que você pode colocar Desses medalhões Porém Pelo que eu tentei Diversas vezes Que eu zerei Essa demo Não tem como Você pegar o terceiro medalhão Você consegue pegar Dois medalhões Um ali logo Na parte inicial E outro lá na parte Final ali Pé da biblioteca Você consegue as anotações De um policial Logo no começo E é fácil ali Resolver os puzzles Para poder pegar o medalhão Porém inútil Visto que você não consegue Pegar o terceiro Porque quando você Vai voltar na parte inicial Ali depois da biblioteca É o momento Em que a demo Acaba Então ele não te deixa Ver o que aconteceria Se você abrisse As estátuas Se você colocasse Os medalhões Nas estátuas Infelizmente Vamos ver né Eu não sei No PC Mas pode ser Que futuramente Os caras Que gostam De desmembrar O jogo Consigam Descobrir Como fazer isso Aí antes Do jogo ser lançado Vamos ver Talvez né Se você quiser Você consegue Terminar a demo Bem antes Do que ela Deveria acabar Isso é bom Para quem curte Fazer uns speedruns Aí da vida Acontece que no game Você encontra Um pouco para frente Uma sala Como se fosse Um escritório De policial E ali tem uma porta Que é para você Colocar uma chave Com o símbolo De espadas Essa chave Você consegue Lá no terceiro andar É bem rapidinho Vai estar em cima De uma mesa E você voltando Ali naquela Estação policial Ali onde estão Os policiais O escritório Dos policiais Você pode Abrir a porta E essa porta Te leva Como um atalho Para a entrada Principal da delegacia Onde vai Rolar cutscene E vai Encerrar A demo Eu achei Que eu descobri Alguma coisa nova Mas não Simplesmente Acabei o jogo Antes E com isso Você pula Várias coisas Do game Como por exemplo Falar no rádio Com o oficial E também A parte da biblioteca Onde tem O puzzle Da segunda estátua Que também Não adianta De muita coisa Mas você pula Essa pequena parte Para encerrar A demo Um pouco mais cedo Existem alguns Outros detalhes Como um pequeno Easter egg Ali Com nomes Na estátua Esses nomes Ali não estão Por acaso E são nomes De pessoas Que trabalham Desenvolvendo O jogo Lá na Capcom O Marvin Que é o único NPC Que você tem Contato Dentro do game Ele tem agora Vários diálogos Novos Está muito mais Da hora Que no jogo Anterior Em que a gente Chamava ele Inclusive De Will Smith E agora Ele tem Inclusive Tem algumas Coisas Mostrando Ali Dentro Do departamento De polícia Que ele É considerado Funcionário Do maze Então ele É um membro Bem dedicado Ali a Rackon City Então Esse daqui É o vídeo São alguns detalhes Algumas coisas Que você pode Não ter descoberto Jogando Apenas 30 minutos Da demo Eu espero Que tenha conseguido Explorar A grande maioria Das coisas Que dava Para fazer Aqui Vamos ver Se o negro Não descobre Mais coisas Que são possíveis Eu não sei ainda Mas Acredito Que ainda Possa ter Coisas aí Ter passado Despercebido Pela galera Por mim E vamos ver Mais pra frente Mas esse daqui É o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Se inscreve aqui No canal Se você não é inscrito Ainda Ok Então Muito obrigado Pela atenção de vocês Até o próximo vídeo E fui